As origens da escrita Cónia, uma origem autóctona, sob influência fenícia. Para o professor Adrino Vasco Rodrigues, a escrita Cónia encontraria as suas raízes nos desenhos geométricos dos finais do ano neolítico. A estar correta, esta teoria, a origem do alfabeto que ainda hoje utilizamos, e que é essencialmente a adaptação romana do alfabeto grego, por sua vez uma importação fenícia, estaria não nos fenícios, mas nos nossos Cónios. Ou seja, com semelhança entre os queratés fenícios e os Cónios é inegável, e como as relações genéticas entre as escritas grega e filatina e a Fenícia são conhecidas, isso colocaria a escrita Cónia na fonte do moderno sistema de escrita alfabético ocidental. Uma teoria arrojada, sem dúvida, e está-se na Veiga, em 1891, apresentou a tese de que o alfabeto longe da tida origem começa a posição corrente na Fenícia, provei, de facto, da Península Ibérica, ou seja, da escrita Cónia, este povo de Idade do Ferro, que vivia no sul de Portugal. Também Mendes Correia, em 1928, na sua História de Portugal, escrevia que a origem oriental é um arraigado preconceito erudito, e apontava os grafitos de Alvão, entre os montes, como os antepassados da escrita Cónia do sul de Portugal. António Navarro, historiador e também um residente no Jornado de Faro, acha que os navegadores fenícios apenas reduziram e simplificaram o alfabeto que aqui vieram encontrar no sudoeste peninsular, dada a grande vantagem comercial que certamente lhes proporcionava. Simplificaram-no, reduzindo-o a um sistema alfabético, para eles, mas meramente consonântico, sem vogais, sem base mnemónica e, portanto, acronofonicamente desajustado. Todos os termos originais de escrita conhecidos apresentam níveis de evolução. Por exemplo, a escrita imenóica linear B foi classificada por Joan Chadwick em três fases distintas. Com a escrita Cónia, não temos este fenómeno. Ela surge, já amadurecida, aparentemente, muito depois dos grafitos de que falávamos no parágrafo anterior, ou seja, os de Alvão, e sem vestígios de continuidade evidentes. A única explicação razoável para esta ausência de continuidade é a origem exógena da escrita, isto para prejuízo da tese de Lopes de Navarro. Temos aqui embaixo um exemplo de linear B. Creta Na questão da origem do alfabeto, a datação assume naturalmente um papel determinante. Neste ponto, sabes que as telas Cónias recuam ao século VII a.C., ou mesmo, algumas, aos finais do século VIII. Ou seja, são anteriores em quase dois séculos às primeiras inscrições ibéricas descobertas na Andaluzia e no Levante Espanhol. Esta é a opinião, substanciada em provas arqueológicas, do arqueólogo Mário Varela Gomes, uma opinião que a coloca como a mais antiga escrita peninsular e de Europa Ocidental. Ou seja, a primeira adaptação local do alfabeto fenício, uma adaptação que seria depois enriquecida, com contributos passos da escrita grega, alguns caracteres, e que estejam na origem de todos os demais sistemas de escrita peninsulares. E as aqui as nossas fontes. Obrigado. E não esqueça, subscreva o canal Ana Explica.